Fala galera do YouTube, beleza? Aqui quem tá falando é o Thiago, estou trazendo mais um vídeo pra vocês de Skywars E galera, eu vou jogar Skywars com meu amigãozão, o Everson Mas ele não está aqui na minha casa, então não tem como eu se comunicar com esse cu do caralho, esse meu patinho, esse bosta, ele está ali, a skin do Sasuke, eu também estou com a skin do Sasuke Então vai no seu cu do caralho Ele é um lixo, eu matou ele já era, porque é sozinha, olha ali aquele cu do caralho, olha que está preparado para morrer, desgraça Então não vai me matar não, filho da Pão Cozueira parça, você é zica, cu do Mas olha o tanto de nego para matar, só vou matar ele e já vou sair, cu do Aí dois, um, pronto, vai 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 Ih, bugou Ah, quer dizer Ah, pronto Nossa, não, não O tanto de vida que o cara que eu perdi, tio Ixi, não, 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 ixi Já está atirando Está atirando na goiabada Ixi, uma atiração Mano, que merda que está vindo aqui para mim Começa a comida aqui mesmo, filho, porque olha ali, porque eu sou baile de favela Mano, eu não duvido nada que ele vai tentar quebrar a terra Mano, vou até tirar a terra, vou colocar essas pedras, filho, porque o cara é o crime também Uma vez ele me matou, filho Tava logo construindo a ponte, esse desgraçado Ah, cuzão do caralho Balbundão, tio Mano, cadê esse cu? Mano, ele é um bundão, né Mano, que cuzão do caralho Mano, que cu Que cu, mano Ele que morreu? Ele que morreu? Ah não, ele matou o cara, ué Agora ele vai morrer para mim, esse bosta Ah, seu cu Ah, lixo, matei 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 porque eu sou zica Agora eu vou matar esse neguinho aqui, já vou encerrar o vídeo Tá, galera? Matei Agora eu vou tumultuar o meu amigo no Whats E vou parar o vídeo Se gostou do vídeo deixa o like e se inscreva no canal Falou